O portal Aqui Notícias está com um estúdio móvel no fórum de inovação direcionado para a área da saúde que está sendo realizado aqui no município de Iguaçuí. Esse evento faz parte do programa de popularização da inovação do governo do Espírito Santo e dessa vez a gente vai conversar com o superintendente regional da saúde direcionado aqui para a região sul, Márcio Cleiton, ele também já foi secretário de saúde do município. Tem muitas coisas para dizer para a gente sobre o avanço da questão da saúde. A gente vai tocar em alguns pontos aqui. O primeiro ponto que eu gostaria de tocar com o senhor é a região sul do Espírito Santo. O portal Aqui Notícias é o maior portal de notícias da região sul do Espírito Santo, mas a gente tem audiência, as pessoas, a gente é acompanhado aí no Espírito Santo todo. A região sul do Espírito Santo, são quantos municípios? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde. Agradecer o convite aqui do Aqui Notícias, que é um orgulho para nós uassuiense, né, ter esse grande meio de comunicação que abrange aí toda uma região, todo o estado e até outros estados. A superintendência da região sul é composta de 26 municípios. Nós nos subdividimos em três micro-regiões. Doze municípios da região do micropólo do Caparaó, oito municípios da central sul e sete municípios do litoral sul. É a composição da saúde na nossa região sul. O direcionamento que o senhor tem em termos de ações políticas e coisas direcionadas para a região sul, são muito específicas? A realidade da saúde da região sul, dentro desses três micropólos que o senhor mencionou, ela tem... quais são as características? Quais são os maiores desafios da saúde nessa região? Eu sempre brinco que nós somos um estado pequeno, ainda somos divididos em quatro regiões e nós subdividimos em três. Mas cada um tem uma característica mais específica, né? Eu acho que é por causa da cultura, da população, então isso gera algumas características mais importantes. Eu vou falar em particular da feira que está aqui no micropólo do Caparaó, a feira de inovação, que aqui são doze municípios que compõem. E o governo do estado, o governo do Casa Grande, ele, junto com o secretário Miguel, que é o secretário de Estado e Saúde, eles vêm invertindo cada vez mais na saúde, na descentralização da saúde, que é isso que quer dizer, é a criação desses micropólos. Que assim as pessoas evitam de sair daqui de Iguaçu, por exemplo, com uma determinada especialidade de ir à Cachorra da Mirim ou, de repente, à Vitória. Então você aproxima a especialidade junto a determinado tipo de região de micropólo. Isso dá qualidade no atendimento, humaniza o atendimento e também o conforto ao paciente, que é o principal, né? Que é o usuário, que a gente tem que cada vez mais proporcionar um atendimento melhor de qualidade. O micropólo do Caparaó, que o senhor mencionou, já que estamos em Iguaçuí, o evento é realizado aqui, o micropólo, essa região, dentro da região sul, consegue suprir as necessidades da população em termos de especialidade? Em termos de região, a região sul hoje é uma região mais bem preparada. Nós temos hoje o prestador filantrópico, que é a Santa Casa de Iguaçuí, que na qual faz a gestão, deixa, ou melhor, presta o serviço ao micropólo, que a gestão é feita pelo consórcio Simpolo Sul. Nós temos a Santa Casa de UNA, que também está dentro do nosso complexo. Nós temos a felicidade de dois hospitais estaduais dentro da nossa região, que é o Hospital de São José do Calçado e o Hospital de Gerardo Monteiro. Isso traz para nós uma capacidade de assistência, de repente, maior que outras regiões. Por isso que eles falam que o sul do estado, ele tem uma cobertura em saúde maravilhosa. A atenção básica, por exemplo, nós temos 100%, enquanto o norte chega 80%, 82%, por causa do vazio assistencial que existe em outras regiões. Agora, em particular, aqui nesse Caparaó, que é o primeiro micropólo que foi criado, é o micropólo do Caparaó, que funciona aqui em Iguaçuí, lá na Saúde Fácil, no Parque de Exposição, trouxe uma independência regional desses 12 municípios no atendimento, na qualidade e na agilidade do atendimento. Lógico, nós temos que avançar muito. Saúde é uma coisa muito dinâmica. Nós temos que, cada dia mais, aprimorar, investir em tecnologia, buscar... Dentro dessas prioridades de aprimoramento, o senhor mencionaria o quê? Aprimoramento? A própria tecnologia, o uso da tecnologia, a telemedicina, a teleinterconsulta, os aplicativos que hoje já estão sendo criados, o do Doi Sangue, o da PPI Capixaba, o do Vacine Confia e, por que não, da teleconsulta, da consulta, da gente poder já agendar a nossa própria consulta da nossa cidade com encaminhamento por um próprio aplicativo. Então, nós temos que inovar cada vez mais, crescer cada vez mais para facilitar a vida do cidadão. E, hoje em dia, como você disse, já passamos lá dos 40, eu já estou nos 50, a tecnologia hoje, ela vem avançando cada vez mais e nós temos que usar isso a nosso favor. Porque, muitas vezes, se nós não passarmos a usar a tecnologia a nosso favor, nós vamos permitir que determinadas pessoas usem isso contra o mal e tal. E, hoje, nós temos aqui, essa feira que vai mostrar esse grande avanço e várias oportunidades para que nós possamos dar continuidade a esse avanço. Márcio, a Secretaria de Estado de Saúde, ela tem, ela disponibiliza ferramentas, nesse sentido que você falou, aplicativos, as pessoas conseguem ter acesso aos serviços de saúde por esse meio tecnológico? Sim, nós temos agora, já criamos agora a doação de sangue, temos o Vacine Confia, já tem hoje, por exemplo, as pessoas já recebem por SMS quando a sua consulta é marcada, quando o seu exame é marcado, porque, às vezes, tem dificuldade de a gente comunicar ao usuário que seu exame foi marcado, que sua consulta foi marcada, então, já chega isso aí. Já estamos trabalhando num aplicativo, né, da possibilidade do cidadão conseguir agendar a sua consulta, lógico, com todo o encaminhamento que tiver já pelo aplicativo, para que possa, né, dinamizar e acelerar isso aí, qualificar isso aí. Então, e o ISEP, ele vem sempre trabalhando nisso, junto com a Alífica S, trabalhando dessa forma, de proporcionar e avançar nessas novas tecnologias. O senhor atua num cargo dentro da Secretaria, já atuou como Secretário de Saúde do município, mas eu acredito que o senhor, pelo fato de trabalhar com a saúde, o senhor não pode ser aquele tipo de profissional que fica dentro do escritório, tomando as decisões, sem entender a necessidade das pessoas. É, eu sempre falo com meus colegas secretários que a gente tem que estar sempre presente. Eu sempre digo a eles, visitem a unidade básica, visite a atenção básica, vai no seu bairro, porque o secretário, eu, enquanto superintendente, eu faço questão de ir aos municípios, que aí eu vejo a real necessidade que o secretário tem, porque quem está na ponta é o secretário. Eu estou lá no meio e a César está lá em cima. Então, eu tenho que conhecer a necessidade dos meus 26 municípios. O Márcio Cleiton é superintendente regional de saúde aqui da região sul do Espírito Santo e ele já atuou como secretário de saúde do município e ele, a gente estava conversando um pouco antes de voltarmos aqui para a entrevista, ele comentou comigo que ainda sente, nas visitas que ele faz, nas atribuições do cargo dele, procurando, vendo os postos de saúde, vendo as necessidades dos municípios, que muitas pessoas reclamam do serviço de saúde, mas, ao mesmo tempo, não procuram, não se encaminham para os serviços de saúde. E, segundo o que ele me falou, o município de Iguaçuí é uma referência na saúde, tanto dentro da região do Caparó, quanto na região do sul do estado, e ele percebe que as pessoas têm realmente esse bloqueio e vai falar um pouco para a gente de que forma que as pessoas podem se beneficiar mais dos avanços na área de saúde do município de Iguaçuí. Olha, hoje, eu sempre falo e converso com os secretários municipais da necessidade de orientar a comunidade, a sua população, a procurar a unidade básica de saúde. Ela é a porta de entrada para tudo. Ela é a, como você citou, ah, me deu uma mancha na pele, ah, eu vou lá no meu tio, ah, passa não sei o quê, passa não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, procure a unidade de saúde. Porque ali você tem um médico da atenção básica. Ele vai fazer uma avaliação. Se ele perceber que não é para ele, ele vai te encaminhar para um dermatologista. Aí ele vai julgar no sistema, você vai estar ali inserido. O médico regulador, ele vai regular, vai ver o que o médico descreveu da sua necessidade de ir a especialista. ele vai regular você para aceitar ir para o especialista ou opinião formativa. Opinião formativa é o quê? Ah, não, isso aqui foi uma alergia, ele vai ter que passar uma pomada X. Devolve para o médico da saúde, da atenção básica. O médico da atenção básica vai receitar aquele remédio que o especialista indicou. Então, não necessariamente você tem que ir, ah, eu quero um cardiologista, ah, eu quero um dermatologista, ah, eu quero não sei o quê. É muito aquilo, e nós tínhamos uma cultura muito dual, ao cardiologista, ao dermatologista, ao não sei o quê. Isso inflama o sistema, não atende o usuário, e o usuário fica perdido. Com essa metodologia da atenção básica, o médico da atenção básica encaminhar para o especialista, o especialista fazer a avaliação, ali que ele vai saber qual o caminho, o tratamento que você vai ter. Faça um apelo a todos os ouvintes, todas as pessoas que estão nos ouvindo. Oriente seu pai, sua mãe, seus avós, seus amigos, seu vizinho. Procure a atenção básica. Ali você pode salvar muitas coisas, você pode evitar muito tipo de doença. É do início, é a medicina preventiva que salva a vida. E ela é barata. Não me espera eu chegar, ser internado no hospital, precisar de uma cirurgia. Aí talvez seja tarde demais. É este olhar, esse apelo que eu faço a todos os ouvintes, a todas as pessoas, e falo isso sempre em colegiado e secretário, oriente o seu médico, oriente o seu agente de saúde, oriente o seu vizinho. Procure a atenção básica. Estou com a dorzinha do peito? Ah, não é nada, é gases. Se está incomodando, vá ao médico, vá à atenção básica. Você pode evitar um infarto daqui a uns dias. Você pode salvar a vida de uma pessoa e salvar a sua própria vida. Ah, não é nada, não. A gente tem muita mania de falar assim, ah, não é nada, não. É só comer um negocinho e dar um mal-estar. Se persistir, procure a atenção básica. Ela é a porta, ela salva a vida. E com isso hoje, com a informatização do sistema, nós temos uma agilidade em marcação, tanto de consulta quanto de exame. Aí as pessoas, às vezes, meio sem informação, ah, eu vou procurar o fulano, vou procurar o ciclano, vou procurar o beltrano. Não, não. Procure a unidade básica de saúde. Porque é lá que vai resolver o seu problema e lá que vai dar encaminhamento para resolver a sua situação ou de um ente querido seu. É esse o apelo que eu faço. Bacana. A gente conversou com o Márcio Cleiton, superintendente regional de saúde da região sul, ligado aí à Secretaria de Estado da Saúde. Te agradeço mais uma vez, Márcio. Muito obrigado aí pela entrevista e, sobretudo, por essa recomendação que você deu para as pessoas. Espero que vocês que acompanham aí o AQUI Notícias sigam as orientações do especialista e acompanhem esses dois dias do Fórum de Inovação na área de saúde por meio do nosso canal no YouTube. E aí E aí E aí E aí